E nesse vídeo, o review do lançamento Xiaomi S1 Active, já trouxe pra vocês o review do Xiaomi S1, do Xiaomi S1 versão China, do Xiaomi S1 Active versão China também, enfim, só faltava o review do S1 Active, a versão global, beleza? Sem mais enrolação, vamos lá mostrar pra vocês tudo que esse smartwatch tem a oferecer e se realmente ele vale a pena. Bom, então tá aí o lançamento Xiaomi Watch S1 Active, já trouxe pra vocês o review do S1, sem o Active no nome, enfim, que é essa versão aqui, tá? Uma versão um pouco mais sofisticada e mais cara também, mas eu vou trazer pra vocês um comparativo em breve. E agora tá aqui o Active, que é uma opção bem legal também. Na descrição tem o link de compra desse produto, você pode comprar no boleto, porque eu tenho várias vezes sem juros, tem também os links dos meus grupos no Telegram, são dois grupos, um focado em promoções da China, outro promoções da China e Brasil. Então, participe, links aí embaixo. Bom, tá aqui a caixa, a caixa do S1 normal, vamos dizer assim, quadradinha, né, uma caixa um pouco mais sofisticada e tal. Aqui eles optaram pela mesma caixa que vem no Xiaomi Watch Global, né, o mesmo formato, que é uma caixa bem legal, eu gosto também, você tem aqui a abinha pra pendurar na loja, né, bacana. Aqui um relevo, deixa eu focar melhor pra vocês aqui, um relevo aqui na imagem, tem uma textura em volta, enfim, uma caixa excelente qualidade e bem robusta, então aguenta a pancada, tá? Eles mandam naquele plástico bolha gigante, né, aquele plástico bem reforçado mesmo e protege bem, mas mesmo assim, às vezes acaba dando algum acidentezinho, né, que nem aqui deu uma amassadinha aqui na ponta, tá? Mas assim, coisa tranquila, beleza? Então aqui embaixo você tem o nome do produto, maravilha, na parte de cima o logo Xiaomi, nas laterais algumas funções, estão aqui a parte chamadas, mais sem modos de atividade física, a parte ali na tela, que é uma tela fantástica, AMOLED com 60 Hz, aqui a bateria que tem uma excelente duração, do outro lado, GPS, com vários sistemas de posicionamento, GPS com precisão legal, oxímetro 5 ATM. Na parte de baixo tem algumas informações aí técnicas, aquela coisa de sempre, tá, em vários idiomas e tal, e o que nos importa tá aqui em cima, ó, o modelo é o M22-116W1, tá? Bluetooth 5.2, né, bateria bem grande, 500 mAh, por isso que a bateria dura bastante, com tantas funções que ele tem, enfim, então, super interessante. Vamos lá pra dentro da caixa, gosto da caixa, é aquela caixa que desliza a tech facilmente, tá? Vou fazer um pouquinho de esforço, mas a tech ela desliza facilmente. Bacana, é que vem os adesivos aí na tela, a Xiaomi tá caprichando nisso agora, e também na parte de baixo, ó, também bem protegido. O smartwatch vem bem fixado aqui nesse sistema, pra não ficar dançando aí durante a viagem, só achei um pouco difícil tirar isso aqui, mas enfim. E aqui dentro, bem organizadinho, com duas divisórias, tá? Então você tem aqui o carregador, que é diferente do S1, tá? No S1 você tem um carregamento sem fio, né, um carregamento wireless, vamos dizer assim. E aqui ele é magnético, tá? Então é mais simples, mas tudo bem, a proposta do produto é realmente ser um pouco mais simples e mais acessível, tá? Ele é um S1 mais acessível, esse Active, ok? Deixa eu guardar aqui, beleza? E nessa parte você tem o manual gigantesco, igual do S1. Tem essa parte, tem a parte de baixo. A caixa é muito organizada, muito legal, claro, ela é mais simples do que do S1, né? O S1 realmente tem uma caixa mais trabalhada. Então só pra fazer de comparação, tá aqui o S1 Active, esse daqui. Aqui é o Color 2, que nada mais é que o S1 Active versão chinesa, já trouxe review pra vocês, tá? Só pra mostrar pra vocês que é exatamente o mesmo modelo, essa aqui só é a versão global com outro nome, tá? É exatamente o mesmo modelo, até legal pra vocês verem como é que é o branco, tá? Então foi interessante mostrar, pode ver que o tema do design é a mesma coisa, não muda nada, tá? Vai mudar um pouco do sistema, tem umas funções aqui, ali a mais ou a menos, mas o resto é exatamente igual. Em relação ao S1, o Active ele é mais simples mesmo, tá? Ele tem um design mais simples, um acabamento mais simples, essa é a proposta, tá? Até aí tudo ok. Aqui no S1 normal, você tem aí um acabamento bem mais superior, bem mais premium. Tem a diferença aí da pulseira, né? Tem essa pulseira de couro, a carga aqui é sem fio, aqui é magnética. Enfim, então são essas as diferenças pra vocês entenderem, mas em breve eu trago um comparativo entre eles, completasso, mostrando tudo. Bom, então vamos lá pro smartwatch que é o que interessa. Se você tem aqui uma tela full, com a versão display, com brilho automático, uma tela completassa, AMOLED com resolução bem alta, 60 Hz. Depois eu comento mais sobre ela, mas é incrível. Tem uma proteção bacana também. Tem esse aro aqui de metal, tá? É realmente muito bonito, muito bem acabado. Com algumas informações aqui, outdoor, active, sport, home, flechinhas. Então, tudo muito bem cuidado, tudo muito bem feito. Na lateral, aqui eles optaram em não colocar metal, né? Lá no S1 você tem um acabamento aqui em aço inoxidável. Na parte de cima aqui, no vidro, é safira. Então aqui é mais simples, né? Claro, são materiais de excelente qualidade também, porém mais simples. Botões em metal. Esse material em volta aqui é um plástico bem reforçado, estilo ABS, que vem, por exemplo, num T-Rex, num GS Pro. Então, bem robusto, né? Pra atividade física é ótimo. Às vezes você vai esbarrar em algum equipamento e protege, tá? É legal. Aqui você tem saídas de som, né? Pra parte de chamadas. Aqui, microfone. Enfim, então ele é cheio aí de saídas de som, microfones, para as principais funções, chamadas. E também Alexa, tá? Depois eu comento melhor essa questão da Alexa. E tem detalhezinho vermelho aqui no botão que eu acho bacana. Voltando aqui pra parte de baixo, então você tem a carga magnética, né? Mais simples. Mas como vocês viram, o carregador é bem legal. Tem uma textura muito agradável, muito interessante aqui na parte de baixo. Uma textura de excelente qualidade. Logo Xiaomi. Carregamento, já me falei. Aqui você tem o sistema de batimento, oxímetro. Pulseira removível, tá? Pulseira tem uma qualidade legal. Ela é bem flexível até, na medida possível. Passador duplo, fecho de metal. Então é um produto bem caprichado, bem legal e melhor de tudo. Muito resistente. Bom, com o smartwatch no pulso, se trata de um smartwatch muito bem projetado. Claro, na questão do conforto e ergonomia, eu achei o S1 melhor do que esse daqui, do que esse Active. Achei ele um pouco superior. Mas pra proposta, pro preço, ele entrega uma experiência bem agradável, tá? É um produto que pro dia a dia é confortável. Principalmente pra quem faz muitas atividades e precisa de um relógio ali em todo momento. E o melhor, ele tem muita bateria, então você não precisa ficar carregando toda hora. Nem precisa tirar do pulso. Se não te incomoda pra dormir, perfeito. Esse relógio cheio bem confortável, dá pra dormir também. Então, você coloca de manhã, ou nem coloca, mas você já dormiu com ele. Acorda com o relógio, vai pro trabalho, vai pra academia, vai pra faculdade, vai pra qualquer lugar. Ele tá ali se sentindo com o modário, monitorando toda a sua vida, porque ele tem também um bom sensor. Enfim, então é realmente bem interessante. Ergonomicamente falando, a ergonomia dele é boa também. Tem um bom encaixe aqui no pulso. Gostei, tá? Como falei, achei o S1 melhor, mas aqui também a ergonomia é legal. E a tela é exatamente a mesma tela que você vai encontrar lá no S1 normal. Esse Active aqui entrega a mesma tela. Isso que é bom. Porque você paga mais barato e leva a mesma qualidade de tela. Isso é realmente excelente. Você tem aqui uma tela fantástica, com brilho automático, Always On Display. Cores extremamente vivas. Contraste, saturação, tudo equilibrado. 60 Hz, que dá outra fluidez pra tela. Enfim, é realmente bem legal. Deixa eu tirar esse brilho automático só pra gravar aqui, que ele acaba incomodando um pouco aqui na gravação. Mas enfim, então é uma tela que te entrega uma experiência muito boa. E eu comentei lá no S1. É a melhor tela na faixa de preço. É uma tela melhor até do que muitos modelos mais caros. E aqui não é diferente. É exatamente a mesma ideia. Bom, vamos lá pro sistema do S1 Active, que é exatamente o mesmo sistema do S1. Então você tem aqui os atalhos. Aqui o modo não perturbe, pra você dormir, participar da reunião e tal. Você tem aqui pra levantar o pulso e cender a tela. Pra tirar aqui a questão do modo silencioso ou não, pra parte chamadas. A lanterna, aqui pra você deixar a tela acesa por um certo tempo. Ok? Parte configurações, depois eu mostro pra vocês. O legal são as animações também no sistema. E você tem aqui pra expelir a água, tá? Entrando na piscina, fica a água parada que ele faz a limpeza. E aqui você tem o alarme aqui com a configuração do próprio smartwatch, tá? Bateria, bluetooth, conectado ou não, dia e a data ali e tal. Ele tem suporte Alexa, tá? Os dois modelos S1 e S1 Active tem suporte Alexa. E eu atualizei os dois modelos, pra mim não apareceu ainda. Usuários que já tem o smartwatch me relataram que já tá funcionando Alexa aqui no Brasil. Então, pelo que eu entendi, é aquela questão de lotes. O que acontece com smartphones também. Você compra um smartphone, né? O seu amigo também comprou o mesmo smartphone. Você recebeu a atualização, ele não. Passou uma semana, o seu amigo recebe. Então, a sua fabricante trabalha com lotes. Pode ser que seja isso. Já já eu receba também. Então, ele tem suporte Alexa, só no meu aqui ainda não tá habilitado, beleza? A parte de watch faces aqui não tem segredo. Você segura apertado aqui e ele tem uma animaçãozinha bem legal. A novidade da vez são as watch faces animadas, que contribuem pra essa excelente experiência aí com os 60 Hz. Também tem algumas watch faces ali com a parte de personalizar e tal, né? Então, isso aqui é fantástico, tá? Os 60 Hz dá outra experiência. Principalmente com as animações entre telas e as watch faces, tá? Então, realmente é bem legal, ó. Muito top. Infelizmente, eu não tenho nenhuma notificação aqui pra vocês verem. Espero que até o final do vídeo chegue alguma. Mas é um sistema bem organizado. No review do S1 eu mostrei. No review do Color 2 eu mostrei. Ele mostra certinho o clínico da app, né? O texto completo. Você pode apagar a notificação. Claro, é um smartwatch intermediário, então não tem a possibilidade de responder notificações. Mas é um excelente sistema. Pro lado aqui você vai ter os cartões. Isso aqui é muito legal. Eu achei legal achar muito perfeito isso. Então, você pode criar esses blocos. Você coloca o que você quiser nesses quadradinhos, tá? Nesse retângulo. Depois eu mostro lá no app. Então, você coloca as funções que você quiser aqui. Isso aqui é totalmente personalizável, tá? Muito top. Apertou o botão de baixo, você tem acesso aos modos de atividade física. Você pode trocar a função desse botão, se você quiser. E aí são mais de 100 modos, tá? Eu vou mostrar todos pra vocês. Já mostro essa questão. Apertou o botão de cima, você tem acesso a todas as funções. Foi uma crítica que eu fiz ao S1, que não tem os apps pra você baixar. Na versão chinesa do S1, do Active e do S1 normal, você pode baixar aplicativos. Aqui não tá disponível pra versão global. Como eu falei lá no review do S1, acho que eles não fizeram as parcerias necessárias, porque o smartwatch tem essa possibilidade, tá? Então, por isso não tem os apps. Pode ser que no futuro tenha. Então, seria interessante ter, tá? Bom, subindo aqui, você tem os modos de atividade física, como eu falei. Deixa eu mostrar os principais modos aqui. Então, os modos que já vêm em destaque, tá? São esses modos. São 117 modos, se não me falhar a memória, com 5 ATM, com GPS. Então, muito bom, muito completo. Vou descendo aqui com calma, tá? E aí você quer mais modos, você vem aqui adicionar. E aí tem os portos aquáticos, tá? Vela, vou passando de uma forma mais ou menos, não tão rápida, mas não tão devagar, só pra vocês verem os modos que estão disponíveis. Ao ar livre, tá? Legal, treinos, pra quem faz academia, ó. Então, você pode ver os treinos que estão disponíveis, ó. Escada, flexibilidade, flexibilidade. Eita, está meio enrolada a palavra antes. Pilates, força, treino cruzado, tá? Assim, tem muita coisa. Realmente, é bem completo. Pra quem tem dúvida quais modos tem, olha com calma essa parte do vídeo, que você vai descobrir. Costas, dança, tá? Então, tem várias opções também. Balé, zumba, dança latina, jazz. Muito completo, muito completo. Claro, talvez ficou faltando alguma dança, né? Mas eles tentaram trazer ali os principais. Bom, voltando, adicionar, beleza. Esportes de combate, boxe, luta livre, judô, karatê. Tem aí os principais esportes de combate. Esportes com bola, nosso famoso futebol. Enfim, então tem muita, muita coisa como vocês estão vendo. Até cansa de ficar mostrando isso aqui, porque realmente é bastante coisa, tá? Futebol de areia, futebol de praia. Esportes com bola, esportes de inverno. Aqui no Brasil a gente não vai usar muito essa função, mas está aí disponível, tá? Caso você vá embora em algum lugar que tenha isso. E que mais? Esportes de inverno, esportes recreativos. Arco e flecha, dardos, bambolê, pescaria. E por fim, outros. Dá até pra pilotar um carro e ele monitora isso. Isso é muito legal. Vamos lá pras demais funções. Então tem aqui, ó, resumo do dia a dia, resumo da atividade física. Batimento, oxímetro, depois eu faço o teste pra vocês. Mas enfim, já fiz o teste em toda essa linha S1. Eles utilizam o mesmo sensor, que é um sensor muito bom, né? Uma precisão muito boa. Aqui o monitoramento do sono, tá? Sono leve, sono profundo, sono REM. Maravilha. É, época que mede aí o estresse, tá? Deixa eu voltar aqui. Controle da música celular. Então tem o volume, mostra o nome da música. Claro, é um modelo mais intermediário. Ele não tem a questão da memória interna pra músicas, tá? Ele tem uma memória interna boa pra aplicativos, mas como não está disponível no Brasil ainda, então não tem o que fazer. E tem NFC também, que por enquanto não está disponível no Brasil, tá? Não está funcionando no Brasil. Pelo que eu vi, a Xiaomi vai trazer oficialmente esses produtos pro Brasil, então pode ser que tudo funcione, tá? Aqui a parte chamadas, notificações, já mostrei pra vocês, o alarme, cronômetro, o timer, aqui o app de pressão, elevação, maravilha. aqui a bússola pra você fazer a calibragem, fazer foto remotamente, encontrar smartphone, lanterna, e a parte de configurações, ok? Então tem aqui a parte de watch faces, deixa eu voltar lá a parte de configurações, você tem aqui a parte de fone de ouvido, por que tem fone de ouvido? Porque lá fora, como eu falei, tem os aplicativos que você pode baixar, e aí você pode baixar o aplicativo de streaming de música, e aí você pode escutar música pelo relógio, através do streaming, porque ele tem Wi-Fi também, tá? Então é isso. E também você pode conectar o fone pra atender uma chamada e tal. som, então você controla aqui os volumes, já que ele tem aí a possibilidade de chamadas, músicas, fone de ouvido, então você controla tudo por aqui, modo silencioso, o brilho da tela, modo automático ou não, o perturbo você pode configurar por aqui, treino pra ele identificar alguns modos de atividade física, colocar a senha no sistema, bluetooth pra lembrar quando desconecta, tela pra você configurar algumas coisas, como Always On Display, o legal é que cada watch face que você escolhe, tem uma Always On Display diferente, é que sistema, resetar, desligar, basicamente é isso. Bom, vamos lá pro app dele, que é o app padrão pra linha toda Xiaomi aí, esse é o link app por sinal, você tem aqui a parte de watch faces, as watch faces já estão no smartwatch, aqui as watch faces que você pode baixar, tem várias categorias, tem a possibilidade de criar com as suas próprias imagens, fotos, tem watch faces animadas, então é muito bacana, você tá muito bem servido, ok? A parte chamadas, tá? Pra você poder mostrar o nome do chamador, o nome do contato, você ativa por aqui, a parte de notificações de apps, então ele consegue enviar a notificação de qualquer app pro seu relógio, lá, pro seu relógio, desculpa, então é bacana, tá? Frequência cardíaca, pra ele fazer o monitoramento automático aí, e também te avisar quando tem um pico de batimento, tá? Ó, a frequência cardíaca ativa, notificar quando a sua frequência cardíaca estiver acima do limite, notificar quando a sua frequência cardíaca ultrapassar o nível esbolecido, enquanto você estiver ativo por 10 minutos, então ele tem uns sistemas bem legais, aqui monitoramento avançado do sono, com monitoramento do batimento cardíaco durante o sono, e o sono REM, tá? Oxigênio sangue, pra ele fazer também monitoramento automático pra você, muito bacana, opa, estresse, então também tem monitoramento de estresse de 4 horas por dia, lembrete de sedentarismo, Xiaomi Pei, que por enquanto não está disponível no Brasil, já comentei, existe a possibilidade, mas por enquanto não funciona, se funcionar vai ser com MasterCard, tá? Clima, pra você ativar aqui, treinos, isso aqui é legal, você escolhe quais treinos vão aparecer aqui no topo, então ele tem todos os modos aqui, que eu mostrei pra vocês antes lá no SmartWatch, tá? Então você sobe os modos que você quer, você pode criar seus próprios cartões também, que eu mostrei lá na página inicial, então você pode vir aqui, escolher um layout, e aí você adiciona uma função, olha que legal, tá? Tô colocando aleatório aqui só pra, pra gente, montar um, vou salvar aqui, tá lá, tá? Se eu pegar o SmartWatch agora, vai estar aqui o que eu criei, tá? Ó, já tem quatro bolinhas lá embaixo, quer dizer que foi criado, esse último que eu criei agora, então é muito bacana isso, você pode personalizar, montar o SmartWatch da forma que você quiser, modo sono, tem aqui o modo plano sem incomodado, enquanto você dorme, você pode programar isso, levantar pra ligar a tela, layout do app, você pode colocar grade ou lista, eu nem mostrei lá no outro S1, acabei esquecendo, então tem o lista também, olha que legal, tá? Mas eu prefiro o original que vem, eu acho mais, mais prático, não sei porquê, eu prefiro normalmente quando tem o nome do app na frente, mas esse aqui eu acostumei, mas enfim, tem essas duas opções, SOS Emergência, você apertar duas vezes o botão aqui, ele liga pra um contato de emergência, tá? Então o app é muito bom, muito organizado, um dos melhores apps aí da Xiaomi. Bom, eu vou fazer um teste de batimento, mas assim, é exatamente o mesmo sensor do S1, do S1 Active Global, tá? Enfim, o S1 também é chinês, então é o mesmo sensor, que é um sensor muito preciso, dá pra fazer sua atividade física, monitorar sua saúde, seu dia a dia, com tranquilidade, com precisão, tá? Então quanto a isso, não há problema, também tem um GPS com vários sistemas de posicionamento, GPS com precisão legal, é um modelo que veio bem acertar nesse quesito, pra atividade física, ao ar livre, atividade física em ambiente fechado, pra fazer seu treino, sua dança, então ele é bem bacana pra atividade física, ok? Questão de bateria, até 12 dias, é uma excelente duração pra um smartwatch, com tantas funções, com uma tela a 60 Hz, que gasta muita bateria, então a duração é excelente, até 12 dias, 5 ATM, então você pode nadar à vontade, ok? Fica a questão, vale a pena ou não vale a pena? Sim, vale a pena, direto ao ponto, dessa forma, vale a pena, nessa faixa de preço, é uma opção muito interessante, fica a questão, levo esse, o S1 Active, ou o S1 Normal, o S1 que não tem esse nome na frente, falando em custo-benefício, o S1 Active é o melhor custo-benefício, porque ele corta algumas frescuras, vamos dizer assim, acabamento mais refinado, umas coisinhas aqui e ali, ou carga sem fio, coisas que você consegue viver sem, e te entrega uma experiência muito boa, a mesma tela, o mesmo sistema, as mesmas funções, as mesmas possibilidades, pagando bem menos, tá? Então, sim, eu acho que é o melhor custo-benefício, o S1 Active. O S1 Normal é para quem busca algo mais refinado, que é um smartwatch, mais para uma ocasião especial, para um trabalho mais formal, precisa de algo assim, é a melhor opção, sem dúvida alguma, beleza? Então, na descrição tem o link de compra do S1 Active, você pode colocar no boleto, cartão em várias vezes sem juros, como já falei, tem também os links dos grupos da Telegram, são dois grupos, um focado em promoções da China, outro focado em promoções do Brasil e China, é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço, e até o próximo review. tchau.